Como até os anos, as praias do extremo sul da Bahia recebem milhares de turistas, o que acaba aquecendo de uma maneira muito intensa a economia regional. A nossa equipe de reportagem foi até a cidade do Prado, ouvindo os comerciantes como está o movimento neste verão. E o resultado tem sido bastante positivo. Aberta a temporada de verão em Prado. O sol apino e as praias atraem turistas das mais variadas regiões do Brasil. Vem gente de Brasília, interior de Minas Gerais, Vila Velha, no Espírito Santo. Os turistas destacam que a vantagem da cidade é poder desfrutar de praias lindas e ter a tranquilidade do interior. A estudante Flávia veio com sua família de São Paulo já pela segunda vez. E conta que depois de percorrer algumas cidades do extremo sul baiano, elegeu Prado como a sua preferida. A gente veio uma primeira vez para fazer o litoral da Bahia, uma viagem de 20 dias, e a gente começou por Prado. Aí gostamos muito e decidimos voltar agora, porque as praias são muito bonitas, a infraestrutura, o lugar é bem receptivo, tem bons restaurantes, e a gente decidiu voltar por causa disso. Segundo o presidente da Associação de Hotéis e Restaurantes de Prado, o movimento da cidade já superou do ano passado, e a tendência é que o número aumente. A gente está estimando um aumento em torno de 20% a 30% no fluxo de turistas para esse Réveillon e para o verão agora. Várias pousadas já estão lotadas com reservas, com antecedência, e a gente acredita que isso é muito importante para o próprio turismo, que cresce de forma organizada e a gente se prepara melhor até para receber os turistas. Vander também possui uma pousada, que já está com a rotação máxima, assim como a maioria dos hotéis da cidade. E tem aqueles turistas que se apaixonam tanto por Prado, que resolvem até comprar uma casa para desfrutar da cidade por mais tempo. É o caso de Wagner, que mora em Belo Horizonte, e apesar da distância, gosta de estar todos os anos em Prado. E o Prado é muito gostoso, é uma cidade plana, muito arejada, não tem morro, então você pode fazer caminhada, você pode andar de bicicleta. Aqui é um paraíso, é bacana aqui. Os donos das barracas de praias estão contentes com o movimento desse verão. Segundo eles, a chegada dos turistas aconteceu esse ano, antes mesmo do Natal. O movimento esse ano, a meu ver, está bem maior do que o do ano passado, porque ano passado, antes do Natal, não tinha turista nenhum. Esse ano já está bem cheio, antes do Natal já estava bem cheio, está chegando muito. Ontem e hoje, eu tenho observado que já chegou bastante turista. Então, acho que a expectativa do verão, esse verão de 2015, vai ser muito boa. Estou com a expectativa muito boa, acho que vai ser um movimento bem maior do que o do ano passado. O que também chama a atenção de quem vem de fora é a culinária baiana, conhecida por seus temperos e frutos do mar. Marcos Antônio sabe como fisgar os clientes pela barriga. A maioria dos meus clientes vem é mineiro, uns capixaba, tem carioca também, vem de pavos também, de pão cantins, tem. E o prato preferido deles é o pastoral de camarão, é a muqueca, é isso que é de peixe, peixe frito, entendeu? E um prato que a gente faz no comercial, a saúde dá bastante. E o prato preferido também é o gaiamum com caranguejo. E isso é o que tem mais saída aqui. Nessa barraca, o atrativo é um osso do crânio de baleia, que ficou encalhado no mar em 2012. Após pedir permissão aos órgãos ambientais, a Aline deu destaque para o osso, tão incomum de se ver por aí. Sua barraca também destaca-se pelos pratos saborosos com frutos do mar. Nosso prato, como tema do festival gastronômico, foi culinária italiana. Nós fizemos uma massa, foi um conchiglione especial, é uma massa recheada com frutos do mar, né? Polvo, camarão, mexilhão, lula, catado de siri, recheado com molho de tomate e servido com pesto de manjericão. E os turistas estão aprovando? Com certeza, adoraram. Quem vem ao Prado tem a oportunidade de desfrutar de belas paisagens, águas quentes e tranquilas. E quem não quer passar o verão numa maravilha dessas, não é mesmo? Isabela é apaixonada por Prado. Comprou uma casa próxima à praia e já trouxe o ginho para conhecer as belezas do extremo sul. Na verdade eu não descobri, as duas é que me trouxeram para cá. Eu não conhecia o sul da Bahia, só conhecia... na verdade só conheço Salvador. Tá gostando do que viu até agora? Tô achando muito bonito. Clima bom. Eu gosto da praia, da temperatura do mar e também da comida. Adoro a comida baiana, né? Um tempero muito gostoso. Ontem mesmo já comemos uma moqueca aqui e também a simpatia das pessoas. Tchau.